Salve Maria! Hoje, no Santo do Dia, conheceremos a história de São Paulo Miki e seus companheiros mártires, celebrados no dia 6 de fevereiro. Paulo Miki nasceu em Kyoto, no Japão, em 1564, e foi batizado ainda criança. No Oriente já se faziam sentir os frutos da evangelização de São Francisco Xavier. Paulo Miki foi educado num colégio jesuíta e ingressou na Companhia de Jesus. Foi o primeiro japonês a entrar para a Ordem dos Jesuítas, desejando ser sacerdote e missionário. Pôde entrar em diversos ambientes, conseguindo muitas conversões. Ele era ótimo pregador e conferencista, e seu modo afetuoso de acolher foi apontado como maior expressão do seu zelo do que suas próprias palavras. Mas o imperador japonês iniciou uma perseguição aos católicos, expulsando-os do país. Os que ficaram foram presos e condenados, inclusive Paulo Miki e dois companheiros em Osaka. Notável foi a extraordinária coragem dos fiéis japoneses, que não temendo a morte, publicamente proclamavam a sua fé, acompanhavam os irmãos presos e se ofereciam voluntariamente para o martírio. A pena, para Paulo Miki e mais outros 25, foi a crucifixão, num lugar elevado que ficou conhecido como o Monte dos Mártires, em fevereiro de 1597. Entre eles, havia crianças de 11 e 13 anos, adolescentes, sacerdotes e leigos. Testemunhos escritos exaltam a constância e felicidade de todos eles, mesmo no momento do martírio. Cantavam salmos, rezavam e encorajavam uns aos outros, e instruíam os que observavam para que abraçassem a fé. São Paulo Miki publicamente perdoou ao imperador e aos responsáveis por sua morte, e pediu que se convertessem. Um relato falando sobre ele diz, Paulo Miki, nosso irmão, vendo-se colocado no mais honroso e elevado púlpito que jamais tivera, começou por declarar aos circunstantes ser japonês e jesuíta, e morrer por ter anunciado o Evangelho, e dava graças a Deus por tão excelente benefício. São Paulo Miki, e também nas suas próprias palavras, declaro-vos, pois, que não há outro caminho de salvação fora daquele que os cristãos seguem. São Paulo Miki é padroeiro do Japão. Nesse dia 6 de fevereiro, invoquemos a intercessão de São Paulo Miki e seus companheiros mártires, por nós e por toda a igreja. Oremos! Senhor, cuja bondade abarca o universo inteiro, o Ocidente, o Oriente, concedem-nos por intercessão e exemplo de São Paulo Miki e seus companheiros, a docilidade do coração e dos modos, a fim de perdoarmos amorosamente mesmos que nos perseguem, pedindo para eles a sincera conversão, e sermos sempre voluntários para fazer o bem especialmente diante do mal, sem jamais recusar a nossa cruz, mas abraçando-a com a mesma caridade dos santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que por intercessão de São Paulo Miki, o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo o mal, e te conduza à vida eterna, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.